O Omar Aziz parecia professora, sabe, do prézinho, por favor, por favor, parem, abrace coleguinha, peça desculpa, por favor, não briguem. Gente, toda essa confusão acontecendo na chamada Câmara Alta, no nosso legislativo brasileiro, que custa milhões e milhões de reais para produzir esse papelão que a gente ouviu. Não foi discussão em bar, em boteco, porque parecia, né? Eu já vi bares e botecos mais comportados do que essa reunião do Senado. Mas sabe o que é isso, ouvinte? Você que está atento aqui no Jornal da Manhã, é que a CPI, ela já morreu, mas eles esqueceram de terminar. Então, todo momento, eles ficam tendo um, ficam requentando, requentando, der confusão, daí um ofende o outro, que ofende o um, que puxa ali, ah, você é safado, é ladrão, ah, você é safado, é ladrão, daí um só acusa o outro, mas ninguém nega, ninguém nega, opa, não sou não, ninguém nega. Então, um puxa, fica puxando a cordinha do outro, tá? E vira essa confusão para todo mundo assistir. Daí, o pessoal vem dizer, ah, quem faz o Brasil passar vergonha é o Bolsonaro, ah, quem faz o Brasil passar vergonha é o fulano de tal. Meu amigo, quem está fazendo a gente passar vergonha é a nossa classe política, porque ou fica dando showzinho num lugar, ou fica querendo mitar na internet. Então, assim, o que a gente precisa é de decoro, a gente precisa claramente de decoro, eles precisam ter, eles exigem ser chamados de, ah, vossa excelência, eles querem que sejam tratados com todo respeito e dignidade, mas entre eles, eles não puxam esse respeito e essa dignidade. Então, assim, por favor, um pouco mais de calma ali do que está acontecendo, apesar do seguinte, a CPI, ela tem que terminar logo para acabar com esse tipo de agenda, com esse tipo de provocação, porque falam do empresário ali do Luciano Hang, ah, querem convocar ele para falar da situação, né, do atestado de óbito da mãe dele. Pelo amor de Deus, querem ficar, sabe, instigando um filho ali utilizando a morte da mãe. Então, assim, os senadores, eles têm que ter um pouco de sensibilidade e respeito. Então, já acharam fatos que comprovem algum tipo de desvio, investiguem, caminham para o Ministério Público, caminham para a Polícia Federal e pronto, parem de querer a todo momento, tá, ficar brilhando, 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 brilhando. Passa, para com isso, é a gente que paga a conta, vão trabalhar também, tá, porque esse showzinho não é trabalho, não queiram me convencer disso. Então, menos papo e mais trabalho é o que a gente espera do Senado Federal. Tanta pauta importante parada lá da reforma do imposto de renda, a questão de discussão da BR do Mar. Então, você tem um monte de assunto que eles poderiam estar gastando a energia e o nosso dinheiro, mas eles estão ali, batendo boca e um, né, fazendo elogios ao outro e a gente só fica decepcionado. Mas eu também não sei se a gente se decepciona com mais alguma coisa, ouvinte. É isso, Maximiliano Espada Vieira disse, isso aí, Pedroso, falou tudo, mano, e eu concordo, viu, Pedroso? Porque, como a gente sempre diz aqui, ali todo mundo conhece a capivara de todo mundo, né? Cada um sabe dos podres um do outro e ficam nessa discussão, você é chato, não, você que é chato. E o outro tendo que intervir ali para tentar apaziguar a situação, os dois mantiveram a discussão, o bate-boca e investigação séria que deveria estar acontecendo acaba se tornando esse circo que é considerado por muita gente a CPI.